Os nossos competidores voltando... AAAAAH! MEU DEUS! Meus amiguinhos, estamos aqui firmes e fortes no Ibirapuera no primeiro e único desafio internacional dos suspensudos! Estamos aqui com o João Nome, profissão, idade e porquê do S18 João Barreiros, 45 anos 46, metroviário e monociclo S18 por causa da suspensão, segurança Felipe Fornachari Felipe, mesma coisa, nome, idade, profissão, porquê o V11 Felipe Fornachari, 34 anos, monociclista profissional... Não, brincadeira, consultor de transformação digital V11 pela suspensão e autonomia e farol Então é o seguinte, vão ser múltiplas provas de habilidade mas que vão testar incrivelmente suas suspensões Então eu espero que estejam justamente ajustadas para terrenos de grau de dificuldade nunca antes imaginados no mundo Então como eu dizia, meus amigos, esse desafio... Meu Deus! Vai já? Pô, Felipe, já nem começou, caralho! Eu queria deixar registrado aqui que esse já é o segundo acidente de hoje O negócio nem começou, o negócio nem começou O João já caiu Rápido mesmo, velho! E o Felipe teve um pequeno acidente ali Mas o fato é que a gente vai tentar desafiar todos os limites das máquinas E segura aí que vai ser uma coisa nunca antes testada neste universo Certeza! Bom, então a primeira prova do dia vai ser entregar os drinks para as pessoas que vão estar ansiosas para receber seus martinis devidamente adornados com azeitona e guarda-churrinho Objetivo número 1 Não trombar com ninguém Nem causar algum problema com outras pessoas de cidade Então pensem nisso na hora que vocês forem passar pelo caminho Objetivo número 2 Obviamente chegar em menos tempo Objetivo número 3 Sei lá qual que é o objetivo Uma coisa que eu tenho que lembrar É que se vocês trombarem com alguém A gente vai descontar 30 segundos do tempo de vocês Ô louco! Então a segurança em primeiro lugar Eu não quero que ninguém fique reclamando de monociclo depois Vocês vão sair daqui Vão até lá Pegar o drink E trazer de volta Para entregar o drink Aqui Fica aí o negócio Vocês vão ter que voltar para lá Para recarregar Jesus amado Ai, foi! Ah, foi! Foi né? Tá, então a gente só vai reconhecer o caminho agora então É, não é fácil não hein É, não é fácil não hein Caralho! E aí, foi tranquilo? Ah, até agora é tranquilo Com o dedão é tranquilo né? E aí João, tranquilo? Ele tá tudo já Porra, João! Ele tá na bandeja é o limite Ó, então é o seguinte A Erika vai ficar aqui E quando vocês voltarem Ela vai entregar para vocês o esqueminho Se vocês forem embora E deixarem a voltagem da sua pensão É, adeus humanos tá estranhando Mas ele latia para a skate antes Agora ele já não late mais Entendeu? Eu vi um pessoal com um negócio com rodação E como é? Que é isso hein Tá bem nem pronto pro abraço Valeu! Valeu galera Valeu! 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 Os nossos competidores voltando Aaaaaaah! Meu Deus! Aaaaaah iOhOh oh 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 Porra O que aconteceu? Aperfeito! Nada Escorregou? Ah, eu vim aí e derrapei lá fora Ah, o seu stand não sei o que tá passando É pra enfriar a luva? Não, não aconteceu nada Eu me assustei mais do que você, né? O menino de bicicleta caiu lá atrás, pareceu Você já nem caiu, né? Da outra vez Nesse negocinho Aí, a luva salvou Meu Deus do céu Não aconteceu nada, só se riu Agora eu vou mais na manha Então quem vai primeiro? O João vai primeiro nesse E na próxima primeiro nesse Um Dois Três E já Isso, mano, já assustou logo na saída, velho Pra onde que era mesmo? Por aqui? Ó, cuidado O João já encontrou o primeiro problema Que foi um pedestre Mas tá rapidão Tô bem rápido Tô com medo de seguir É capaz de correr aqui Tentar acelerar 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 aqui Neste Tentar acelerar aqui com o Martini Jesus quinto, quase que eu me f***o lá atrás pegou o Martini está se preparando para sair pode comandar enquanto isso? melhor não ai Jesus quinto muito bom, já conseguiu pegar a bandeja só não pode bobear e deixar cair cara a bandeja pulou e voitou é pode pegar água do tio para completar? não não pode rar rar 1 1 1 4 1 Pelas raízes das árvores, vai escolher qual caminho vai pegar A caça parece que está colada, mas estou vendo a mão dele, ele não está segurando É só borrado isso sim É por aqui É, aqui não tem caminho que ela chamelhou não É, aí a merda é essas pedrinhas aqui, olha Era mais fácil no paralelepípedo, o que é isso? Liga o turbo Liga o turbo Vou ligar o turbo aí Vai colocar a bandeja Aê, parou! O que que entrou aqui, velho? Você sabe que você colocou a bandeja no lugar errado Era ali, para a bandeja Quanto deu o tempo do jogo? Quatro minutos e dois Quatro minutos e dois Quatro minutos e dois Não foi o meu que estava fazendo aquele barulho? Não, era o meu Era o seu, agora? Ah, aquela folha ali, olha Olha, na parte da frente aí, na parte da frente Não vai sair não, vai ter que tirar a mão Está bem na ponta aí Agora dá para tirar Não, na verdade agora o Alberto destruiu ela para dentro Bom, senhores, o João demorou mais ou menos quatro minutos e dois segundos para completar o trajeto Não derrubou nenhuma vez a bandeja Totalmente excelente Agora é a vez do Felipe no seu V11 Vamos lá, um Dois Três E... Já Está indo rápido, tomando cuidado com a coisa da corregadinha Nossa, a idade disparou Muito difícil acompanhar esses caras Muito difícil Música 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 Cortar o caminho para pegar o filtro lá na frente Está muito rápido Parece que eu saí do prazo Música 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 ai pessoal, eu estou desesperado dos garros passando pelo trecho que erigoso o regadio que está boa vem bem, vem, vem se eu conseguir chegar na bandeira que eu não consigo chegar vamos lá, já chegou na época pegou a bandeja ah, mas derrubou calma, calma que ele está no começo está indo bem, posição direcionada para ajudar na suspensão toda a técnica, as pontas a caixinha os monopítulos da suspensão vem no parque de virapé estou na metade estou na metade da prova já o trecho ainda intacto está indo muito rápido estou conseguindo acompanhar direito um momento de tensão nessa curva que é extremamente escorregadinha vai deixar a bandeja está acabado está acabado parou eu derrubei lá, João logo que eu peguei o copo o copo mas foi mas no afinador tudo certo ainda bem que ninguém caiu se machucou alguma coisa mais grave e ai, qual o veredito? ó, foi muito bom entrou galho aí dentro do do V11 mas é isso por enquanto estamos 1 a 0 aí para o V11 mas ainda dá chance de recuperar vamos para a próxima prova e aí